E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo, eu vou listar para vocês os principais aprendizados que eu tive com o meu top 3 de aulas dentro da plataforma Finclass. Para quem não conhece, a Finclass é uma plataforma do Grupo Primo que nós lançamos em abril do ano passado. Inclusive, agora, no dia 18, nós faremos um evento de aniversário para comemorar um ano da plataforma, com novidades e condições especiais tanto para quem já é assinante para renovação, quanto para quem ainda não é assinante. E, logicamente, muita gente me pergunta se vale a pena ou não assinar a Finclass, como é que é o conteúdo lá dentro. E quando eu listar aqui os aprendizados das 3 Finclasses que eu mais gosto, e foi difícil colocar esse top 3 porque tem muito conteúdo realmente muito bom lá dentro, você vai ter muito mais subsídios para decidir se quer ou não fazer parte da plataforma. E, logicamente, eu sou parte conflitada para falar sobre isso, porque, afinal de contas, sou sócio do Grupo Primo, que é dono da Finclass. E, como diz o velho ditado, você nunca deve perguntar ao barbeiro se precisa de um cor de cabelo, porque, afinal de contas, ele tem todo o estímulo para falar que dá para dar uma paradinha, alguma coisa assim. Então, veja aqui o que eu vou listar em termos de aprendizado e tire suas próprias conclusões. Mas, também não deixe de assistir o evento do dia 18. O link para se inscrever e ser informado em primeira mão está aqui na descrição do vídeo. Garanto que vai ser muito interessante tanto as novidades quanto a condição para que você renove ou faça a sua assinatura na plataforma. Agora, entrando no meu top 3, eu vou colocar como a terceira melhor Finclass. Na verdade, vale até a pena falar o que tem dentro da Finclass. Nós temos as Finclasses, que são aulas sobre um determinado assunto. Nós temos os Finbooks, que são livros de finanças comentados, algumas vezes até pelo próprio autor, o Fernando Urge, por exemplo. Ele gravou uma Finclass sobre macroeconomia, mas também gravou uma Finclass falando sobre o livro dele, Bitcoin é a moeda na era digital. Eu tenho também um Finbook comentado lá dentro. O Tiago já fez um. O Charles, economista sincero, também. E temos uma outra categoria que são as FinCeries, são documentários. Inclusive, vai ser um documentário esse ano bem interessante sobre a história do plano real, pegando desde 1994 até o momento atual, com a participação de vários presidentes, na verdade, ex-presidentes hoje em dia, ministros da economia, ministros da fazenda e pessoas envolvidas na criação do real em si. E dentro desse meu top 3, nós temos duas Finclasses e na frente eu vou falar sobre uma FinCeries, um documentário que nós temos na plataforma. Mas, em terceiro lugar, eu coloquei a aula do Howard Marks. Para quem não conhece o Howard Marks, ele é uma das grandes referências no mundo dos investimentos. Ele é o criador da Oak Tree Capital, um gestor que hoje tem nas mãos 166 bilhões de dólares a serem geridos. Apenas comparando com a nossa realidade aqui, Brasil, a Vale é a empresa mais valiosa da Bolsa de Valores hoje. Convertendo o valor dela em reais para dólares, dá mais ou menos uns 100 bilhões de dólares. Então, a gente pode falar que o Howard Marks gere mais do que uma vale e meia. E o mais interessante é o que ele gosta de fazer com esse dinheiro. Ele é muito conhecido por comprar ativos em momentos terríveis de mercado, onde as pessoas têm muito medo, como na crise de 2008, ele comprou muitas ações naquela época. Mas o negócio dele foi criado comprando títulos de crédito, ou seja, dívidas de empresas altamente estressadas, muitas vezes prestes a quebrar. E aí já perguntaram para ele várias vezes, como você tem coragem de comprar um título, uma dívida de uma empresa que está para quebrar. E ele falou o seguinte, seguradoras são alguns dos negócios mais conservadores do mundo. O Warren Buffett fez uma fortuna com os seguros. A seguradora vende seguro para um monte de gente, alguns têm um sinistro, elas pagam esse sinistro, mas quem não tem sinistro, eles pegam esse dinheiro, investem e ficam com os lucros. Mas o raciocínio dele era o seguinte, seguradoras são negócios tremendamente sólidos e muito conservadores. Mas veja, eles vendem seguro de vida para pessoas que vão morrer um dia. Como eles têm coragem de fazer isso? E a resposta é preço. Ele gostava de comprar títulos de dívida de empresas que eram tão mal faladas que o preço ficava ridiculamente baixo. Ele olhava no detalhe e via, mesmo que a empresa quebre, eu ainda vou ter lucro com esse negócio. Aí ele comprava e tinha lucros realmente muito interessantes, uma rentabilidade na média maior do que a do mercado no prazo que ele atua. E já que eu citei o Warren Buffett aqui, o próprio Buffett diz que um dos caras que ele para para ler o que escreve é o próprio Howard Marks. Se ele vê na caixa de e-mails dele um memorando que foi enviado pelo pessoal da Oak Tree, ou mais especificamente, escrito pelo próprio Howard Marks, ele para para ler porque diz que sempre aprende alguma coisa. E entre os aprendizados que eu tive com o Howard Marks, eu acho que um dos principais, e a bem da verdade, isso eu já tinha ouvido em outras áreas, mas ele gosta muito de usar esse exemplo, é a questão do second level thinking, ou seja, um segundo nível de pensamento. Porque o grosso das pessoas fica sempre apenas em um primeiro nível. E o segundo nível é sair da obviedade e pegar algum tipo de pensamento que escapa as massas. Então, dando exemplo, já que o investidor iniciante está muitas vezes preso no primeiro nível, eu vou até contar a história de quando eu comecei a investir. Então, lá atrás, idos de 2011, já tinha até alguns anos investindo no mercado, mas ainda era o iniciante, foi quando eu tive um pouco mais de dinheiro para colocar na bolsa, eu vi uma matéria na primeira capa do jornal, falando sobre o possível lucro recorde que Vale teria. Então, veja, era uma matéria na primeira capa, de um jornal online, que era de graça, e todo mundo conseguia ver, um dos mais acessados do Brasil. E mesmo assim, eu pensei, nossa, Vale vai ter um lucro recorde, a possibilidade disso. Então, vou comprar as ações, porque afinal de contas, ela tem lucro recorde, o mercado se anima, o preço das ações sobem. Esse era o first level thinking. Então, meu primeiro nível de pensamento. Mas o ponto é que todo mundo viu aquilo. Então, logicamente, as pessoas puderam se adiantar, comprar as ações antes até. E aí, o que aconteceu é que, de fato, Vale teve um lucro recorde. Mas eu perdi dinheiro com isso, porque o preço das ações não subiu. O preço das ações caiu depois que isso aconteceu. E por que caiu? Porque, de fato, foi um recorde, mas foi um recorde menor do que o mercado esperava. E como todo mundo esperava recorde, as ações foram compradas antes, elas subiram antes, e quando o recorde veio, mas não tão bom, elas caíram de preço. Então, quem já tinha o second level thinking pensou, isso aqui é público, está todo mundo vendo, está na primeira página do jornal. O que está em primeira página do jornal não faz mais preço, já foi incorporado nos preços de mercado. Então, não tem por que comprar as ações com base nisso. Na verdade, a pior coisa que você pode fazer é simplesmente ficar comprando com base em notícias. Está na primeira página do jornal, esquece. Não é aquilo que vai te dar dinheiro. Talvez seja uma reportagem pequenininha, uma nota na vigésima página. Aí sim, pode ser uma informação que não está todo mundo vendo. E muito mais no passado do que hoje em dia, com um monte de fundo, usando algoritmo para ler manchete, correr atrás de informação, é bem mais complicado. Mas pensando nessa técnica do second level thinking, ele até lista algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu pensamento de segundo nível. Um deles é aumentar o seu chamado Viziat. Viziat é um acrônimo para What You See Is All There Is, que é uma ideia que eu, pelo menos, conheci com o psicólogo israelense Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, pelo seu trabalho em finanças comportamentais. Então, traduzindo essa frase, o que você vê é tudo que existe. Então, é um pouco daquele chamado viés de confirmação também. Sabe quando a pessoa já tem uma ideia muito enraizada na cabeça dela, então ela só acredita naquilo, e tudo que venha de argumento de fora, se for a favor da ideia, ela usa para reforçar o seu posicionamento, e se for contra, ela mal olha. Então, ele fala, olha, para realmente ter um pensamento de segundo nível, você tem que aumentar aquilo que você está enxergando. E como você faz isso? Tendo contato, por exemplo, com pessoas que têm ideias contrárias às suas. Quer uma melhor maneira de decidir se vale a pena comprar um ativo do que falar com uma pessoa que estudou aquilo e disse que não vale a pena? Ela vai te dar uma série de argumentos que talvez você não esteja vendo. Então, você aumenta o seu Viziat, o seu campo de visão, para ter um pensamento de segundo nível. Um outro ponto é, de fato, questionar tudo, e não aceitar as primeiras informações que chegam para você. Então, a Vale vai ter um lucro recorde. Poxa, será que vai? O quanto é o recorde? O quanto o mercado espera? Todo mundo já viu, então só por conta disso vai subir? Esse questionamento me faria, naquela época, ter economizado dinheiro. Tudo bem que foi um custo que eu considero pequeno, tendo em vista o aprendizado que eu tive. Foi a última vez que eu me baseei em notícia para comprar alguma coisa. Ele disse também para considerar o pensamento de longo prazo dentro dessa visão do second level thinking, porque aquilo que vai acontecer em dias, em semanas, muitas vezes não tem muito peso se você vai ficar posicionado em questão de anos. Tudo bem que pegando a bolsa e excluindo os 10 melhores dias, dentro de um ano, quase todo retorno vai embora, mas um pensamento de longo prazo é muito mais interessante para que você pense em segundo nível. E o outro ponto é, não descarte opções rapidamente e continue praticando ao longo da vida. Com o passar do tempo, o tempo favorece aqueles que estão comprados no mercado. A gente vê que vários bilionários não são jovens em berbs, né? Até hoje, com tecnologia, com rede social, você tem isso, mas a maior parte são pessoas mais velhas. É até um pensamento do Albert Camus que eu gosto bastante. Ele diz que aquilo que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Então veja que ele coloca a riqueza e a sabedoria já com o pessoal que tem 40, 50 anos, e não com quem tem 20 e 30. Então, pense a longo prazo e continue praticando ao longo da vida. E agora, partindo para uma parte de investimentos em si do Howard Marks, teve uma coisa que ele falou que mudou a maneira como eu aloco o meu capital. Até eu pensei muito bem se ele tinha que ficar no top 3, ou no 2, ou no 1, porque, de fato, isso foi algo prático que eu coloquei na minha vida. Mas o top 2 também tem muita coisa prática, e o top 1 é meio que uma paixão minha, não tinha como ser diferente. Mas o que ele diz é o seguinte, o Howard Marks é um cara que acredita que os mercados estão ficando cada vez mais eficientes. E o que é isso, mercados eficientes? Isso remete àquela hipótese do Eugene Fama, na década de 70, que dizia que, em mercados com muita informação, como é o mercado hoje, com muitos participantes, como também é o mercado hoje, sobretudo pensando no mercado onde ele atua, o mercado americano, e com custos de transação extremamente baixos, ou seja, é fácil você montar e desmontar uma posição, é fácil você mudar de ideia, é difícil você encontrar valor escondido. Porque, pensa, quando alguém vai e fala naquelas propagandas de YouTube, encontrei 5 ações que não tem ninguém olhando. Aí tu vai ver uma das 5 a Itaú. Itaú é um dos maiores bancos da América Latina. Como que não tem ninguém olhando para Itaú? Se Itaú está barato, porque tem um motivo para estar barato, é o medo da disrupção de outros bancos, do aumento da competição bancária. Então, se tivesse barato mesmo, estava um monte de gente comprando até que o preço chegasse no patamar justo. Será que já não está no patamar justo, tendo em vista as informações que temos de mercado agora? Ou quando se fala, por exemplo, que Banco Inter está muito caro, o que até é uma opinião pessoal minha. Mas eu sempre questiono, se está tão caro, por que não tem um monte de fundo de investimento montando posição vendida para que ele caia ainda mais de preço e chegue até um patamar onde fique justo? Porque se cair demais, vai ter mais gente comprando e ele vai voltar para um patamar médio. Então, veja que, com muita informação, e a informação hoje é extremamente abundante, com muitos participantes, e nosso mercado não é tão grande assim, mas está crescendo rapidamente, e com custos cada vez mais baixos, é difícil encontrar valor escondido em Bolsa de Valores, porque tem muita gente olhando. E ele fala o seguinte, que o retorno da carteira de um investidor tende a ser uma equação que ele chamou de retorno, vou colocar como R aqui, é igual a alfa mais beta vezes X. O que é cada coisa nessa conta? Então, ele diz que alfa é a habilidade do investidor. E nesses mercados muito eficientes, é difícil essa habilidade contar, é mais difícil gerar alfa. O beta é a sensibilidade da sua carteira, e o X é o desempenho do mercado. Então, por exemplo, se você monta uma carteira de ações, que quando o Ibovespa sobe 10%, ela sobe 20%, você pensa, nossa, eu sou muito bom. Só que quando o Ibovespa cai 10%, ela cai 20%, você não é muito bom. Você só monta uma carteira que é mais sensível, tem uma volatilidade duas vezes maior do que a do Ibovespa. Isso não quer dizer que você está gerando alfa, é só que você está arriscando mais. Quando dá certo, você ganha mais, quando dá errado, você perde mais. O alfa seria conseguir montar uma carteira onde, por exemplo, quando o Ibovespa sobe 10%, você sobe 10%, e quando ele cai 10%, você cai 5%. Aí sim, você estaria gerando alfa. Só que nesse mercado é mais complicado de gerar alfa. Então, o que Howard Marks faz? Ele tem alguns princípios que ele lista também na sua Finclass. E, novamente, essa aula é muito boa. Assistam assim que assinarem a plataforma. Ou se já é assinante, não assistiu, você está comentando um pecado. Porque ele mostra os princípios dele e tem um princípio que ele coloca lá que ele diz que só opera em mercados ineficientes. Por quê? Porque com menos participantes, a chance de você gerar alfa, de achar valor escondido, é muito maior. Então, por exemplo, quais são os mercados ineficientes onde eu opero hoje? Antigamente, eu listava três, mas um deles está cada vez mais eficiente, que é o de criptomoedas. Porque tem muitos participantes envolvidos hoje. Então, vou desconsiderar esse mercado, mas ele foi ineficiente durante um longo prazo. O outro é o mercado de imóveis. O mercado de imóveis em si tem muito menos participantes em cada negociação do que o mercado de bolsa. Você entra num book de ofertas para negociar Itaúsa, são milhares de pessoas dando preço de compra, preço de venda. Então, está mais ou menos no preço que seria o justo. É difícil achar valor escondido naquilo. Já numa negociação de um imóvel, é você contra a pessoa que está vendendo. Então, caso você seja um especialista no âmbito daquele tipo de negociação, na cidade, na região, naquele tipo de imóvel, você pode ver que fulano está vendendo por um milhão. Mas olha, isso aqui, se eu for usar uma reforma básica, vale facilmente o dobro. E eu não sou especialista nesse mercado. Aí eu uso a minha irmã, que trabalha com leilão de imóveis. Então, a gente compra vários imóveis com um baita desconto e consegue um retorno muito alto com isso. Tanto que na minha alocação de patrimônio, parte do que eu tenho, eu gosto de alocar imóveis cerca de 20%, tem um pouco em fundo imobiliário, que é um mercado altamente eficiente já aqui no Brasil, e a maior parte está destinada para leilão de imóveis, porque lá eu consigo gerar mais alfa, graças à ajuda dela. Eu até, fazendo o disclaimer aqui, estou chamando isso meio que investimento, mas é investimento para mim que eu não faço nada. Para minha irmã, é um trabalho que leva dias, meses, às vezes até arrematar um imóvel para desocupar, períodos de seis meses para vender. Às vezes até para arrematar um imóvel, desocupação e venda, períodos de seis, dez meses. Nunca levamos mais de 12 meses para pegar o imóvel e vender. Mas isso pode vir a acontecer com o tempo. Na média, é menos do que isso. E o outro mercado que eu também considero ineficiente é o de startups. Então, tenho me interessado cada vez mais por isso, porque, novamente, não são milhões de pessoas de olho em um ativo. É você negociando com o empreendedor. E você pode conhecer o mercado, imaginar para onde ele vai, como foi o meu caso com o Bitcoin. Então, era um mercado do qual eu entendia, onde eu via muito potencial de crescimento. As pessoas em volta ainda não estavam com essa cabeça para criptomoedas. Inclusive, o ano em que eu investi no Bitcoin, como investidor anjo. O Bitcoin, para quem não conhece, é uma plataforma de criptomoedas, para que você possa comprar suas criptos, Bitcoin e Ether. Mas, naquela época, era só Bitcoin. Foi no ano de 2020. Já tinha começado a pandemia. Então, mercados caindo para caramba. O Bitcoin chegou a cair 50% em um dia. O pessoal ficava perguntando em rede social o que estava acontecendo. O Bitcoin ia chegar a zero. Foi nessa hora que eu investi no Bitcoin. E tive um belo de um retorno também nessa negociação. A plataforma cresceu muito. E dificilmente consegui um retorno igual em Bolsa, onde o valor não está mais escondido em um prazo similar. Lógico que eu corri muito mais risco, mas um risco que eu considero que foi minimizado porque eu conhecia aquele mercado. E também achava que estava num timing interessante. E até para não ficar aqui o vídeo todo na aula do Howard Marks, tem uma hora também que ele fala sobre os ciclos de mercado, a questão do pêndulo que vai do pessimismo até o otimismo e como interpretar isso, como que ele usa para alocar melhor os seus recursos. Mas, no final, vejam essa aula, tá? Porque, de fato, eu comecei a alocar mais em mercados ineficientes e até mudar a maneira como eu faço a gestão do meu portfólio em mercados eficientes por conta do Howard Marks. Entrando agora no top 2, teve uma finclass muito boa do pessoal da IP Partners, que é um fundo de investimento em ações aqui no Brasil com mais de 30 anos de história. Na verdade, acho que eles começaram a operar em 85. Não era nem nascido, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Mas, pegando o retorno deles acumulado desde o plano real, porque é complicado você pegar o retorno antes do plano real em época de hiperinflação, porque você comprava uma água e deixava guardada e daqui a pouco ela tinha valorizado mil por cento, porque a inflação era muito alta. Mas, pegando desde o plano real, desde julho de 94, o retorno acumulado do pessoal da IP é de mais de 22 mil por cento. Isso significa que se você tivesse dado 100 mil reais na mão deles, hoje vocês teriam cerca de 27 anos depois, quase 28, mais de 22 milhões de reais. E é até interessante, o Howard Marks fala que está difícil achar valor escondido. Eles fizeram isso com bolsa de valores, mas enxergaram muito cedo que não era só a bolsa de valores brasileira que iria ter um bom desempenho. Eles também fizeram muitas posições altamente vencedoras em bolsa de valores americana. Só que o mercado foi mudando de lá para cá. Então, o próprio Warren Buffett disse que hoje em dia está cada vez mais difícil ganhar no mercado por conta dessa maior eficiência. Mas o pessoal da IP, eles compartilharam com a gente o método que utilizam para fazer a seleção de ativos. E se você assiste aqui o canal com regularidade, já deve ter visto vídeos onde eu listo lá, alguns indicadores importantes que eu gosto de olhar, mas isso é sempre com base em uma parte mais quantitativa. E o pessoal da IP deixou muito claro que a parte qualitativa também tem muito peso. Na verdade, é a principal parte, porque afinal de contas, o que é quantitativo está disponível em um site de consulta gratuito, onde você vê o PL, o PEG Rate, o endividamento da empresa, o quanto ela está crescendo. Já a qualitativa, dita, se ela vai continuar crescendo no longo prazo. A Finclass deles, como um todo, tem mais ou menos duas horas de conteúdo, divide em sete partes. Tem exemplos práticos, inclusive, de como é que eles fizeram a análise com cases vencedores que eles tiveram ao longo do tempo. Mas o ponto mais interessante dessa aula foi quando eles falaram realmente da parte qualitativa dividindo em três aspectos fundamentais. Eles falavam que, olha, a gente tem que ver o motor da empresa, o escudo que ela tem, e também as pessoas envolvidas. Eu já fiz uma analogia pensando, por exemplo, o comandante, Alexandre o Grande. Ele está sobre o bucéfalo, é o motor, era o cavalo que ele montou durante toda a vida, até a morte do cavalo na Índia, pouco tempo depois o Alexandre morreu. Ele tem o escudo dele, ele tem as pessoas, os macedônios, vindo atrás. Então, pensando em motor, eles sempre se perguntam que tipo de problema essa empresa está resolvendo no mundo. Qual o mercado endereçável que ela tem? É um mercado muito grande? É um mercado menor? A minha esposa, ela tem dois negócios, um com roupas e ela também é sócia de um sex shop. Ela veio falar outro dia, um sex shop que eles abriram há menos de um ano, já é um dos seis maiores do Brasil, se eu não me engano, ou quinto ou sexto. Isso foi muito rápido, e ela falou, olha, eu vou ser o primeiro sex shop do mundo a fazer um IPO. E eu pensei, olha, eu até ri no começo assim, depois eu pensei, não, ela está certa, ela pode ser o primeiro. Mas eu disse, o teu negócio de roupas provavelmente vai valer muito mais do que o negócio do sex shop. Ela falou, por quê? Daí eu falei, olha o mercado endereçável, que marca de sex shop vale bilhões? Não tem, ninguém nunca fez um IPO. Quais marcas de roupas valem bilhões? Um monte, então o mercado endereçável é muito maior. O problema, quanto mais dor a pessoa tem, mais vale a resolução daquele problema no final das contas. E se tem mais valor em resolver aquele problema, provavelmente essa empresa vai ser mais lucrativa. Quanto mais interessante as margens da empresa, quanto maior o lucro que ela tem, é mais dinheiro que ela tem para reinvestir no próprio negócio e crescer cada vez mais dentro de um mercado endereçável grande. Então eles pegaram, por exemplo, o caso do Google, mercado gigantesco, com a empresa altamente lucrativa, resolvendo uma série de problemas, que era o fato de que as pessoas não conseguiam achar o que queriam na internet. Eles viram, olha só como é que eles estão educando a população a utilizar esse novo recurso, porque na época era muito mais novo do que hoje em dia. Mas, a despeito do grande tamanho do Google, até hoje eles têm taxas de crescimento na casa dos dois dígitos e são incrivelmente rentáveis. Tanto que, com esse dinheiro todo, eles conseguem investir em uma série de novos negócios. E vai saber se um desses negócios pode ser um novo Google da vida. Aí depois eles partem para a questão do escudo. O que aquela empresa tem que a protege dos competidores? Porque o pessoal tem aquilo, né? Eu gosto de competição porque a competição me torna melhor. Tudo bem, mas ambientes muito competitivos são terríveis para alguns negócios. Por exemplo, o meu ambiente é altamente competitivo, é a internet. E por que é muito competitivo? Porque não tem barreira de entrada. Qualquer um de vocês pode criar um canal agora e começar a competir comigo. Tanto que os maiores nomes da educação financeira hoje não são os maiores de 10 anos atrás. Na verdade, tem um que está entre os maiores, Gustavo Cerbasi, porque o cara é incrível, é uma lenda, escreveu um monte de livro, uma sumidade, realmente sou fã do Cerbasi. Mas é um que estava lá atrás que conseguiu, a maior parte, hoje não é tão grande quanto era antigamente. Por quê? Há muita competição. Então, o que uma empresa tem que pode blindá-la da competição? Ela tem uma marca forte, por exemplo, como é o caso da Apple, que por conta da marca tem uma série de fãs, o pessoal cola adesivo da Apple no carro. E a Apple não está pagando ninguém para isso, é o pessoal colando. Ferrari, a mesma coisa, né? Essas marcas de grife de luxo. Pô, a Louis Vuitton é uma marca que ela é adorada há décadas. O Louis Vuitton foi o cara que inventou a bagagem moderna. Para quem não conhece a história, quando começaram as ferrovias, ele viu, em vez daquele baú que o pessoal levava nas diligências, nas carroças, tem que ser um negócio mais fácil de encaixar. Então, o Suíço, o Louis Vuitton fez isso, até hoje a marca é muito valiosa. Prada, a mesma coisa. No mundo de NFTs, os Bored Apes conseguiram esse valor de marca. Essa empresa tem algum tipo de efeito de rede? Aquele fato de que quanto mais gente está usando, mais gente quer usar. O que acontece, por exemplo, com uma rede social, o crescimento dela acaba puxando cada vez mais crescimento. O Airbnb, por exemplo, tem isso também. O Uber. As próprias criptomoedas passam por algum tipo de efeito de rede. Elas têm muita dependência de poucos clientes, como, por exemplo, uma empresa que faz negócios basicamente só com o governo. Se o governo tiver um problema, a empresa tem um problema, então o escudo dela é fraca. Ou eles têm milhares, talvez até milhões de clientes. Eu gosto de dar o exemplo do boicote do Facebook. Teve aquela época onde os 100 maiores anunciantes queriam parar de investir dinheiro em tráfego dentro do Facebook. Só que aqueles 100 maiores eram responsáveis por quase nada da receita, porque o Facebook tem muitos clientes. Então ele era totalmente resiliente a esse boicote feito pelos maiores. Na verdade, quem mais perdia não era o Facebook. Eram as empresas, porque muitas dependiam pra caramba daquela fonte de captação de clientes. Eles têm, por exemplo, um custo de saída do cliente mais complicado. Então você pega aquelas empresas que usam software fornecido pela Salesforce, trabalhando pra implementar aquele negócio. A gente aqui no Grupo Primo tá implantando o CRM da Salesforce. E é mais ou menos um ano de trabalho de implementação, é gente dedicada pra isso, gente contratada especificamente pra isso, o time aprendendo a usar. Então duvido muito que daqui a um ano, ou daqui a dois anos, ou daqui a três, a gente chegue à conclusão que olha, todo aquele trabalho, aquela despesa que a gente teve durante um ano, vamos trocar porque vai aparecer um outro serviço que é marginalmente melhor. Talvez até, olha, bem melhor. E a gente vai pensar duas vezes, porque o custo de troca é muito alto. Eu peguei um exemplo de uma empresa americana, mas aqui no Brasil você tem o caso de Sinkia, que trabalha com um monte então uma seguradora que já está usando aquele software durante bastante tempo, será que ela vai ter estímulo pra trocar o seu fornecedor de produto? Então quanto maior essa barreira pra troca, mais interessante é aquela empresa. Pensando até nos vários oligopólios que temos aqui no Brasil, telefonia, é muito difícil criar uma outra empresa pra competir com o Tim, com o Vivo, com o Claro. Então vendo uma Vivo listada em Bolsa de Valores, você pensa, olha, ela é um oligopólio, é difícil entrar nesse mercado. Então esse escudo é muito importante. E o último ponto são as pessoas que estão à frente daquele negócio. não só à frente, como também por trás. Então qual o time envolvido, qual o track record daquele pessoal, são inovadores, são bons executores, eles têm uma história, já fizeram coisas grandiosas, que afinal de contas o passado não é um indicador do que vai acontecer no futuro. Mas se o cara foi competente durante muito tempo, provavelmente ele vai ser competente por mais tempo ainda. Se o cara foi muito incompetente no passado, ele pode ter mudado, mas eu não pagaria tão caro pra ser sócio dele quanto no caso pra ser sócio de alguém competente. E por último, pessoal, mas não menos importante, no top 1 dessas 3 que eu listei aqui pra vocês, não está uma Thin Class, mas uma Thin Series, um documentário chamado Money ID. É um documentário em que contamos com a participação de vários PHDs e pessoas de renome mundial, como, por exemplo, o historiador israelense Yuval Harari, onde basicamente a gente pegava desde o começo do escambo, passando por toda a história do dinheiro, a era do uso de metais preciosos como meio de troca, depois um dinheiro representativo, que representava o valor de metais guardados em bancos, até o dinheiro sem lastro, entrando inclusive agora nesse mundo futuro, onde provavelmente teremos uma competição do dinheiro privado contra o dinheiro público, a era das criptomoedas. Eu gosto bastante do assunto, já fiz vídeos aqui sobre a história do dinheiro no meu canal, inclusive, colocando como um top zero da Thin Class pra que vocês possam ver. Tem a minha aula sobre reserva de valor, eu falo bastante da evolução do dinheiro, do uso do ouro até hoje, que você pode ter no seu portfólio, e de um possível uso daquele ouro digital, que é o Bitcoin, como uma possível reserva de valor. Eu sempre falo que faltou um componente pra isso, assisto a minha aula lá, também ficou bem interessante. Mas esse documentário, ele é ótimo. A bem da verdade, como eu já vi muito sobre isso, já li livros específicos sobre o assunto, eu sabia boa parte do que estava sendo falado ali, e eu me surpreendi muito com o final, porque a gente fez um documentário e tem coisa que nem foi ao ar, né? Se você for ver a íntegra do que o Vorharari fala sobre criptomoedas, por exemplo, ele detona as criptomoedas. E é aquilo. Boa parte do que ele fala, eu penso, olha, esse cara está errado, mas eu estou aumentando o meu what you see is all there is. Agora eu vejo mais coisas. E o Vorharari, por exemplo, ele diz no documentário que as criptomoedas seriam uma involução, porque afinal de contas, as pessoas tinham confiança no dinheiro estatal e dinheiro em si é confiança. Ele fala que é a única ficção na qual todos acreditam. Alguns acreditam em Deus, outros não. Alguns em Estado, outros não. Mas todos acreditam no dinheiro. Até na invasão viking lá na região da Inglaterra, o pessoal falava que os cristãos, os saxões e os nórdicos tinham um mesmo deus em comum, que era a prata. Nesse ambos acreditavam. Mas ele disse que o pessoal tinha essa confiança e com criptomoedas as pessoas pararam de acreditar no dinheiro do governo, perderam a confiança para confiar mais em cripto. Então ele fala, olha, isso aqui pode gerar uma inflação, né? É o dinheiro perdendo valor. Mas é bem interessante que a gente pagou o Ivorharari no documentário em euros. É muito fácil confiar no euro, é mais fácil confiar no dólar, embora ambos estejam passando por problemas inflacionários agora. Mas pensa no cara que só tinha como confiar no peso argentino, no Bolívar soberano ou até no nosso real, que apesar de ser uma moeda tremendamente nova, não tem nem 28 anos ainda, já perdeu quase 90% do seu poder de compra ao longo do tempo. Então, para ele, que vive uma realidade diferente do pessoal de países emergentes, é mais fácil não ver valor no Bitcoin. Tanto que depois desse documentário, até falei, precisamos de um outro documentário pegando o mundo cripto, que vai ser lançado também. Mas assistam essas três finclasses, na verdade duas, e mais a finceres, e fica aqui a minha dica também de assistir a minha aula sobre reserva de valor. Mas o ponto é, isso aqui que eu citei, são no final, três, quatro, contando com a minha, aulas de dezenas que já são quase centenas de aulas que nós temos lá dentro, de grandes nomes do mercado, tanto nacional quanto internacional, por um custo realmente muito baixo. E veja que se eu que já invisto há mais de 17 anos, tenho aprendizados a cada finclass que eu assisto, você também com certeza terá. Então, aproveite e participe do nosso finday, porque como eu disse, vai ser um dos melhores dias do ano para que você possa se tornar nosso cliente ou renovar a sua assinatura. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todos que chegaram até o final do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe o aprendizado que você teve assistindo alguma das aulas da finclass. Assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.